Fala pesada! Sejam bem-vindos a mais um Diário de Obra. Eu estou aqui no que vai ser a nova oficina e hoje já começa a gente colocar a mão na massa. Hoje a gente vai começar fazendo o portão da nossa oficina. Bom, aqui para receber o portão, que a gente já vai fazer, a gente já vai lá para a oficina, a gente já deixou preparado, já fez antes aqui a viga de concreto, já deixamos algumas esperas aqui para soldar algumas colunas, que vai ter um fechamento aqui e já deixamos aqui o trilho instalado, que vai ser um portão deslizante, um portão de correr com roldana. Então o trilho já foi concretado junto. Então aqui essa parte aqui para receber o portão, ela já está pronta, o muro já está erguido na altura ali, está bem aplumado. Então com essas medidas aqui, tanto de altura e largura, eu sei a proporção do que vai ser o fechamento e o portão. Então com isso em mãos eu já fiz um desenho no computador, já fiz um projetinho lá, que vai me dar exatamente todas as peças, as medidas e a quantidade de material que eu preciso para fazer o portão e esse fechamento. Bom, com tudo aqui preparado, né, viga pronta, trilho no lugar, já sei o vão, já tenho projetinho, já sei a quantidade de materiais, tenho a lista de tudo que eu preciso. Agora só falta o que? O material. Preciso da ferragem para fazer todo esse portão aqui. E claro, já sei onde eu vou comprar. Eu vou no Planetário Ferro e Aço, um lugar que eu conheço bem, que eu sou cliente há mais de 20 anos e sei que vou encontrar tudo o que eu preciso para fazer esse portão. Aqui eu encontro os perfis e metalons na medida certa, além de todos os acessórios para o portão, brocas, parafusos, tintas, abrasivos e uma infinidade de materiais, tudo isso em um único lugar. Bom, de volta à oficina, materiais acabaram de entregar, está tudo aqui, todos os metalons que eu peguei, tem aqui umas três ou quatro medidas de metalon, a gente vai ver durante o processo de produção do portão, já está aqui rodana, já está aqui as guias, abrasivo, tinta, thinner, tudo para limpeza. Uma tranquilidade, né? Ter tudo o que você precisa num lugar só, vai lá, pega, daqui a pouco vem, entrega, você não precisa estar correndo em vários lugares. Então, Planetário Ferro e Aço para você, que é de Curitiba e região, tá? Excelente, você vai encontrar tudo o que você precisa para os seus projetos aí de serralheria. Então, material na mão, o próximo passo agora é a gente começar a picar esse material. Vamos cortar tudo na medida que precisa para ser feito aí o primeiro quadro, onde a gente vai ter o nosso portão de fato. Então, você vai acompanhar agora o passo a passo, vou começar picando todo esse material. Bom, perfis já cortados, aproveitei. Fiz dois cavaletes, na verdade fiz três, tem mais um ali para apoiar todo esse portão. Não precisar ficar trabalhando agachado com isso no chão, né? O cavalete fica bem melhor. Já cortei aqui os quatro perfis, estou usando aqui o perfil metalão 80x40, que ele vai ser o quadro principal do meu portão. Vai ser a parte de baixo, onde vai as rodanas, vai ser o topo e vai ser as laterais. A parte interna aqui eu vou fazer com um metalão um pouco menor. E veja que aqui eu tenho três tamanhos diferentes. Eu tenho os dois das laterais aqui mais curtos, com 2,95, lá vai ser 3 metros de altura, né? Tem o vãozinho. E esses dois aqui, diferente tamanho. Então, isso eu vou explicar mais à frente, mas é basicamente porque o topo ele precisa ter uma saliência, uma sobra, que é onde vai pegar as guias. Por isso, o topo ele vai sair um pedacinho a mais do que a parte de baixo. Mas, nada mais do que um quadro com a parte de cima sobrando um pedacinho. Precisa ser 80x40? Dá para ser 60x40, mas eu preferi um pouco mais alto, porque a parte de cima eu vou utilizar ela mesmo para as guias. Então, eu vou parafusar a telha até certo ponto. Vou deixar a parte aqui livre para pegar na guia. E, para o perfil de baixo, ele acomoda muito bem o rodízio de 100 milímetros, com pouca sobra, então não fica aquela fresta enorme embaixo. Então, 80x40 aqui vai ficar show de bola. Então, agora, antes de fazer o quadro, tem que fazer uma coisinha. É importante pegar o perfil que vai ser a base, onde vai ter as roldanas que vão correr no nosso portão, e fazer a instalação dessas roldanas, colocar elas. Então, para isso, claro, precisa fazer um recorte, aí tem que furar. Note que isso aqui que eu estou fazendo, eu estou virando aqui, posso trabalhar do outro lado. Se tiver feito o quadro, complica. Imagine um quadro, esse portão tem 4x3. Imagine eu precisar virar aqui para trabalhar, não tem como. Então, fazendo com o perfil solto aqui, é muito melhor. Então, o primeiro passo, eu vou fazer aqui os alojamentos, vou fazer aqui os cortes para acoplar esse cara aqui, fazer a furação com ele solto assim. Bom, aqui para saber a posição da roldana, eu pego o comprimento total do perfil, que dá 4.150 milímetros, divido por 6, vai me dar um total de 692 ou 69.2 centímetros, que é onde vai ficar aqui o centro dessa roldana, 69.2, 70, indiferente. Mas aqui é bom que dá uma boa divisão fazendo esse cálculo. O comprimento total, divide por 6, essa quantidade é o que vai ser isso aqui. Mesma coisa na outra ponta, então a roldana vai ficar exatamente aqui, aqui, 69 e uns quebradinhos. Aqui vai ser a posição onde vai ficar a roldana. Ok, já fiz a marcação aqui para o recorte. Aqui eu vou fazer um recorte onde eu vou encaixar a roldana, ela vai ficar dessa forma. E vai ser feito daí a furação, claro, para atravessar um parafuso e ela ficar aqui dentro. Aqui eu vou tirar fora, essa parte eu vou recortar aqui e vou dobrar para dentro, essas duas chapinhas. E depois eu vou colocar uma chapinha interna dos dois lados aqui, fazendo um reforço. Um reforço invisível, claro, não vai aparecer dos lados, né? Para que ele dê uma reforçada, não fique frágil por conta do recorte. E essa chapinha dobrada com a chapa que vai nas laterais vai formar como se fosse uma caixinha. Um reforço muito bom para isso daqui, né? Para a gente não precisar ficar reforçando por fora, ficar aquela coisa feia, né? Então, vamos lá. Começar a recortar aqui e você vai vendo como vai ficando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Veja que aqui a gente formou uma espécie de uma caixinha, o que vai reforçar muito e não vai ficar parecendo reforço do lado de fora. Só que eu vou esperar só um pouquinho, eu não posso aqui já correr solda porque está quente e já meter solda aqui em um cordão direto, porque vai aquecer demais essa região e mesmo sendo um perfil com 80 de altura, ele tende a empenar um pouco. Então a solda tem que ser aos poucos, eu vou aguardar um pouquinho, vou já fazer o outro lado lá, aí eu volto aqui, dou um cordãozinho de solda curto aqui, outro aqui, do outro lado, depois eu finalizo para não aquecer demais porque senão empena mesmo. E aí 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 muito bem, vocês viram aqui a casinha, a caixinha aqui da rodana, ficou bacana ele está mais ou menos com 7 a 8 milímetros de distância dessa parte aqui no topo então mesmo que venha gastar um pouquinho com o tempo, que é normal ele não vai encostar lá dentro no topo então está uma distância boa, aqui também ficou bom, e só tem aqui uma folguinha lateral que essa folguinha, aí eu vou calçar com arruelas, eu preferi não preencher demais porque futuramente, quando ela der problema, e dá problema, essas rodanas tem que trocar com o tempo e com o uso eu posso colocar aqui uma rodana com o rolamento duplo, uma rodana mais forte, se for o caso a gente vai ver o quanto vai aguentar essa aqui se essa aqui aguentar um tempão só troco por uma igual a ela então, outra coisa que eu vou também substituir, vou colocar um parafuso de corpo liso, porque dentro da bucha, ele tende a ficar muito mais tempo sem criar folga do que o parafuso, essa parte com o fuso da rosca dentro aqui, tende a criar folga com mais facilidade, então vou trocar o parafusinho, colocar com o corpo liso mas isso aqui, eu só vou montar agora na hora, depois de pintado e depois de parafusado a telha, o fechamento que daí, isso aqui vai ser parafusado por cima da telha, por hora vai ficar fora, e a gente vai seguir aqui, a produção do quadro bom, aqui eu já posicionei as quatro peças para fazer o quadro principal esse é o tamanho do portão lá é alto, o muro tem três metros de altura, da viga até em cima, e vai ter um pouquinho mais de quatro metros, aqui tem quatro metros e quinze, então não está nada medido só soltamos aqui, está fora de esquadro então, eu vou mostrar para você como vai ser agora a junção dos cantos como que eu vou fazer, e vou começar a pontear tudo isso aqui, medir tudo, e vou falar alguns detalhezinhos aqui, do que é importante a gente se atentar na hora de fazer esse quadro principal aqui o restante depois, é mamão com açúcar então, vamos começar pelas junções aqui, eu vou acertar todos os encaixes, vou mostrar para você como eu vou fazer aqui, vamos lá Muito bem. Você viu como eu fiz o encaixe nos quatro cantos, eu recortei um quadrado ali e deixei uma tampinha para fechar. Poderia fazer simplesmente colocando de topo e depois fazer uma tampinha ou até mesmo cortar em meia esquadria, cortar em ângulo de 45 graus. Existem várias formas de fazer. Então já fiz isso nos três cantos, os dois de baixo, um de cima e esse daqui, note que ele tem aquela sobra, que é onde eu vou colocar as guias, aquelas guias superiores do portão, vou deixar essa sobra. Então aqui só de topo mesmo, já tem a marquinha de onde ele vai ficar aqui, é só fazer aqui o ajuste, deixar ele no lugar certinho onde ele precisa ficar e já posso começar a dar os pontos de solda. Muito bem. Bem, aqui já dei os pontos em todos os cantos, está bem travado, a gente já mediu o X aqui da estrutura, está batendo, está bem certinho. As medidas em paralelo, tanto no comprimento quanto na altura, também está batendo bem certinho, então está tudo ok. E está pronto para soldar? Está, mas eu não vou soldar agora porque durante a solda tende a puxar. Se eu fosse soldar, claro, tem que soldar aos poucos, um pouquinho lá, um pouquinho ali, não meter solda num canto só, porque a chance de puxar isso aí fora do esquadro é grande. Mas antes de soldar eu já vou colocar todos os ferros que vão no meio aqui, que é onde a gente vai parafusar a tela, então vai ter algumas travessas aqui de metalão também, vai ter duas aqui no comprimento e vão ter acho que duas ou três, a gente ainda vai medir o espaço para ver como fica. É importante nesse ponto aqui, além de estar as medidas batendo, esquadro, tudo, tem que estar aqui em paralelo. Eu preciso olhar aqui e as duas, essa barra e a de lá, precisa estar exatamente na mesma linha. Se tiver um pouco torcido, ele vai ficar torcido depois de pronto. Então tem que manter assim, se tiver um pouquinho fora, basta calçar nos cavaletes. Se lá tiver mais baixo, basta calçar lá até que fique bem parelho. Emparelhou aqui, se for olhar dos lados também vai estar parelho. Então agora a gente vai começar a cortar a pedaceira que vai no meio. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui a gente já posicionou as duas travessas que são aqui da altura. Depois a gente vai colocar aqui as travessas aqui do comprimento, que essas vão ter que ser pedaços picados, a gente vai cortar aqui. É para bater a mesma medida, mas sempre varia um pouquinho alguns milímetros. Mas por hora eu vou pontear essas daqui. E aqui no meu caso, é importante lembrar o seguinte. Eu estou utilizando aqui um metalon de 30 por 50, ou seja, ele tem 30 aqui e o quadro ele tem 40. Então, aonde que eu deixo o rente? Eu deixo o rente para cima ou deixo o rente para baixo? Aqui está a rente para cima, né? É importante dizer isso porque se eu deixar a rente para baixo, aqui vai dar ruim para o meu portão, porque no meu caso aqui, eu já deixei essa sobra aqui para o lado de cima, que é onde vai ficar as guias superiores. Esse portão ele vai recolher para cá, nessa direção, essa parte vai ficar rente, vai ficar para o lado da rua. Logo, esse lado aqui é que vai ser parafusado aquelas chapas lambris, né? A chapa frisada, telha de zinco, né? Tem vários nomes, mas vai ser parafusado desse lado para o lado da rua. Logo, esses carinhas aqui precisam estar rente aqui para cima, para essa parte. Se eu colocar para o outro lado, já deu ruim, porque eu já tenho o meu portão em uma posição aqui, né? Eu determinei isso com esse cara aqui, né? Então, dito isso, agora eu vou começar a pontear essas peças. Já vou picar a pedaceira aqui que vai no sentido do comprimento do portão. Vamos lá! Muito bem! O quadro todo ponteado, os metalons internos aqui formando a teia também já tudo ponteado. Nada soldado em definitivo. Conferir mais uma vez o esquadro, ver se está batendo o X, é importante. Também conferir se não está torcido as barras, essa em relação àquela de lá. Então, está tudo bem parelho, né? Às vezes é preciso fazer algum calço aqui para não deixar nada torcido. E fiz aqui alguns apoios no centro, porque com o próprio peso do metalon, ele é leve, né? Metalon aí de 1,5 de espessura. Mas, com o próprio peso dele, que não é muito, mas é suficiente somado ao calor para abaixar isso aqui. Então, precisa colocar aqui duas escorinhas, pelo menos, se quiser por mais, põe duas aqui, só para ter ali uma sustentação no centro, com o calor não vir abaixar isso aqui. Depois tem que estar martelando para endireitar. Então, agora é só correr solda. Vou correr solda em tudo. Claro, aos poucos, não vou pegar aqui nessa ponta desse metalão, correr solda em toda a volta. Aquecer demais, porque isso vai fazer com que tenha algum empenamento. Vai puxar um pouquinho. Então, a solda tem que ser aos poucos. Um cordãozinho aqui, em cima, vou para o outro, faço de lá. Aí, volto aqui, já esfriou um pouco, venho para cá. E vou fazendo isso em toda a volta, até que tudo esteja bem soldado. A solda eu vou fazer em toda a volta, né? Não vou fazer aqueles cordãozinhos assim e deixar espaço sem solda, para que não fique ali infiltração de água. Então, vai ser selado toda a volta, toda e qualquer junção, soldado em volta. E assim, vamos lá. Ok, já soldei todo o portão, você viu que eu já aproveitei aqui para soldar uma pequena moldura, uma moldura em L aqui formando um quadro, com um vão de 20 cm por 50 cm. E para que que é isso? Isso aqui é um sistema de trava que eu gosto bastante, para travar o portão, onde vai o cadeado por dentro. E aqui vai uma portinha que a gente abre, para o lado de fora, abre a portinha, destranca o cadeado, entra, fecha essa portinha. Para você entender melhor, eu vou mostrar para você que é exatamente o mesmo sistema que eu tenho no portão aqui da oficina. Bom, aqui a gente está do lado de fora do portão aqui da oficina, você vê que eu tenho aqui a portinha. Imagine que, lógico, meu portão aqui é de abrir dessa forma. Lá eu vou ter o portão de correr, então vai ser só isso daqui, não vai ter essa parte. Então vai ser o mesmo sistema, eu vou ter aqui essa portinha, onde eu tenho aqui acesso ao cadeado. Eu viro aqui o cadeado para cima e abro. Aqui é um pouquinho apertado, naquele lá eu vou fazer um pouquinho mais aberto, vou fazer com 5 cm para caber as duas mãos, para mim poder abrir o cadeado. Então, faço a abertura. Abri, vou te mostrar por dentro agora. Entrei, venho aqui, fecho. Posso trancar o cadeado ou não e fecho a portinha. Então, ele é esse sisteminha aqui. É legal porque a pessoa que às vezes bate aqui, a gente não escuta, está com uma máquina ligada, geralmente ela vem aqui e abre a portinha. E a gente, vendo de lá a portinha aberta, sabe que tem alguém aqui chamando, vem aqui e abre. Então, é bacana, é bem seguro, gosto bastante. E é exatamente esse sistema que eu vou fazer no portão da outra oficina. Então, eu vou fazer o mesmo sisteminha aqui. A trava vai, claro, para o lado de dentro. Aqui, a altura é a mesma de lá, ela tem 1 m do chão total até aqui. E aqui eu vou, daí, preparar o trilhozinho, que é um ferrinho U, bem pequenininho, e uma portinha de aço inox que ela fica abrindo e fechando. Então, basicamente é isso. Mas, eu vou fazer isso, eu vou virar, vou primeiro lixar, esmerilhar tudo isso aqui. Vou virar, dar uma esmerilhada do outro lado, e daí eu vou dar continuação nessa portinha. E aí E aí Bom, tudo aqui lixado. E agora eu vou trabalhar nessa parte, eu vou finalizar essa portinha aqui. Para isso, eu vou precisar fazer dois pequenos trilhos, dois ferrous, onde vai correr essa portinha. Aqui eu separei alguns materiais, tudo de inox, vou fazer os trilhos de inox, a partir de duas chapinhas, e vou fazer a portinha também inox. Porque fica esfolando e o inox não tem aquele problema de estar arriscando a tinta, né? Então, mas pode ser também qualquer outro material aqui que vai funcionar muito bem. Então, vou fazer os trilhos e já dar sequência na montagem aqui da nossa portinha. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Música Muito bem, está aqui o que vai ser a nossa fechadura, eu dei uma adiantada aqui para o vídeo não ficar muito longo, se fosse cortar todas as pecinhas aqui ia demorar um monte, né? Então já deu uma adiantada, deu para ver como eu fiz, eu dei uma modificadinha, o seguinte, né? Primeira coisa aqui, vocês viram que eu fiz um pontinho de solda para servir aqui como limitador, só que ele estava passando, então daí tinha que ficar aqui procurando onde é o encaixe certo. Coloquei aqui uma chapinha, porque bateu, eu sei onde está o lugar aqui, né? Então ficou aqui num lugar mais certinho do que aquele ponto, né? Então ficou bem melhor, não deixa virar para lá também, né? Então ficou bacana. Esse carinha ficou um pouco deslocado mais para fora, né? Porque eu quis aqui centralizar mais ou menos na abertura da porta o cadeado, né? Mais ou menos na abertura do vão, podia ser um pouquinho mais para cá, só que quanto mais para cá esse cara da estrova também o cadeado, né? Então ficou legal, né? A distância aqui está tudo ok e mais um detalhe que eu fiz aqui, eu precisei calçar aqui embaixo, pelo menos parte dessa chapa. Precisei aqui colocar um calço em toda a volta, um ferrinho quadrado maciço, para compensar aqui que esse metalão ele está mais baixo, né? Aqui nós temos 40, aqui nós temos 30 e ambos estão rentes aqui na parte de baixo, que vai ser a parte da frente, aqui tem um degrau. Legal, precisei calçar, né? Para ter aqui ela bem plana, né? Então ficou legal, aqui é o lugar dela, cadeadinho aqui, fácil acesso para a gente abrir ali pelo lado de fora, né? E abre bem legal. E como é que vai ser o fechamento aqui? Deixa eu mostrar para você rapidamente. O fechamento lá é muito simples, lá na alvenaria, no muro, na viga vai ser fixado um perfil U, né? Como esse, e vai, claro, vai ser feito alguma coisa aqui para fixar ele, para afusar lá. E ele vai fixo dessa forma aqui, ó, né? Com a abertura do U voltada para o portão. E aí o portão vem fechando, vem fechando, e encaixa nele, dessa forma. Ele encaixa bem justinho, bem certinho. E nele, nesse perfil, que vai preso no muro, vai ter um ferro U aqui, feito de vergalhão, feito de material redondo, né? Basicamente o mesmo material que foi usado aqui. Ele vai soldado dessa forma aqui, ó, né? Então, para mim fechar, basta fazer isso aqui, né? Virei aqui, bate o cadeado, não abre mais o portão, né? Preciso abrir o portão, faço isso aqui, né? A gente tem um Lzinho aqui na ponta, que faz o fechamento, ó. Então aqui, portão aberto. Aqui, portão fechado. Isso daqui, essa pecinha aqui, né? Eu não posso soldar ela aqui ainda. Isso aqui eu vou soldar só lá no local, depois disso fixo, do portão no local. Porque, às vezes, dá uma variaçãozinha aqui de altura. E eu posso vir a ter que cortar e ressoldar de novo. Às vezes tem que calçar um pouco. Então, esse carinha, provavelmente, eu só vou soldar lá no local. Por hora, eu vou soldar esse daqui. Esse aqui eu já posso fixar aqui no local, né? Ele tá aqui com a medida bem certinha, é o espaço que precisa entre abrir e fechar. Já posso correr solda aqui em toda a volta, fixar ele. Ok, aqui você viu parte, um pouquinho, da pintura. A gente já passou tinta em todo o quadro, tanto em cima quanto embaixo. Claro, antes disso, fez uma limpeza, né? O perfil, ele vem com um pouquinho de óleo para proteger contra a oxidação. A gente removeu tudo isso com solvente e já aplicou aqui as demãos de tinta. Essa daqui é uma tinta preto fosco, de dupla função. Ela dispensa o uso de primer, né? Ela é própria para galvanizados, né? Para você passar direto no galvanizado. Então, é uma tinta excelente. Tem uma resistência muito boa. E é limpar e passar ela, né? Essa tinta aqui, os solventes e toda a linha, né? Inclusive, convertidor de ferrugem, abrasivos, você encontra lá no Planetário. Tudo isso aqui, peguei lá. Por isso que é bom você ir num lugar onde tem tudo o que você precisa, né? Então, já tá pintado. Aqui na parte da frente, onde vai fixado a chapa lambri, aqui eu passei duas demãos. Porque agora eu vou preparar as chapas para fazer a fixação. Então, já foram duas demãos. Do lado de trás, eu passei uma demão só. Porque depois de fixado essa chapa, eu vou pintar ela de preto também. Aqui o lado de fora. E aqui precisa estar com duas demãos. Do lado de dentro, né? Por estar aberto, por estar exposto ao metalão, ele já vai receber a segunda demão junto com a chapa lambri. Então, a partir de agora, a gente vai preparar as chapas para começar a fazer a fixação aqui no quadro. Então, já vai fazer a fixação aqui no quadro. E aí, a primeira chapa aqui está no lugar, né? Já tem preferência em colocar essa parte, porque aqui precisa ficar bem certinho. Porque vai ter o encaixe do U. E daí, o recorte que vai sobrar uma pontinha, eu faço lá para a parte de dentro. Então, já deixei aqui rente. Aqui vai ficar a parte da roldana, a parte de baixo. Está rente ao metalão. Aqui ele não fica rente. Ele fica um pouco recolhido, porque a gente vai ter aquele batente que vai encaixar aqui. Então, está sobrando aqui a medida do batente. E aqui na parte de cima, veja que ele não chega até em cima também. Vai ficar uma sobra, porque aqui vai correr os roletinhos de guia dessa parte superior. Então, eles vão correr nessa parte. O próprio metalão aqui, ele vai ser o trilho também. Bigunas, mas não vai arriscar tudo a tinta? Não vai marcar? Com o tempo, sim. Embora os rodízios aqui, eles sejam de nylon, ele tende com o tempo a marcar um pouquinho. Mas nada que depois uma tinta não venha aqui a melhorar. Poderia aqui tampar, deixar rente e fazer um trilho superior, soldar aqui alguma coisa. Um U virado para cima. Mas qualquer coisa que eu venha soldar aqui em cima, até mesmo uma chapa desse jeito aqui, vai ser um esquema aqui para ficar acumulando sujeira, acumulando água, acumulando terra. E que o tempo vai apodrecer também. Então, que marque esse cara aqui. E com o tempo, se ele vira, arrancar a tinta, a gente vai lá e pinta de novo. Tá bom? Então, vai ficar assim. Aqui está com 5 centímetros. Poderia ser 4. A chapa não alcançou. Mais 5, tá bom? Ainda me sobram 3 milímetros aqui para fazer a fixação dos parafusos. Então, a primeira peça já recortada. Já recortei o quadro da portinha. Já está no lugar. Vai uma. Aqui eu tenho mais 3. Serão um total de 4 peças. Cada peça tem 1,9m de largura por 2,90m de comprimento. Vai chegar aqui no final. Ainda vai ter aqui uma tirinha. Uma sobra de uns 10 que eu também vou recortar. Então, vou começar fixando aquela lá. E vou vir fixando de uma a uma. Para que eu tenha ali lugar para entrar e conseguir parafusar essas peças. Muito bem. Então, agora a gente vai fixar as telhas. Para fixar, existem várias formas. O mais convencional, usava antigamente, era fazer a furação e utilizar um rebite pop. Aquelas maquininhas de rebitar. E agora, com o surgimento do parafuso autobrocante, facilitou muito mais a vida. Não precisa estar furando. A gente já fura direto com o próprio parafuso e ele já fica ali fixando. E é o que eu vou utilizar. Esse parafusinho aqui. Esse aqui é um modelinho que existe. Existem vários modelos. Esse daqui tem a cabeça cestavada. Que ele encaixa uma ferramentinha, um soquetinho. Tem um aqui que ele é magnético. Então, ele gruda aqui e não sai. Ele é ótimo para fazer essa instalação. E aqui vai na furadeira. Existem outros modelos. Espessuras, comprimentos. Mas, basicamente, todos eles, eles vão ter aqui a broca na ponta. Então, é essa broca que vai fazer a furação. Vai furar e já vai entrar e já vai ficar ali. Alguns com borracha, outros sem. Alguns até mesmo com entradinha aqui para chave Philips. Aí muda a chave, claro. Diversos modelos. Eu vou utilizar esse daqui. Gosto bastante. O soquete aqui é bem mais prático. E vou começar a fazer a fixação com esse carinha aqui. Tem uma porção aqui. Todos esses aqui, peguei aonde? Adivinha? Planetário, ferro e aço. Tem todas as medidas. Tudo que você precisa lá. Inclusive, esse parafuso. É bastante conhecido como capetinha. Mas, é o parafuso autobrocante. Onde vai os parafusos? Eu vou colocar aqui um em cada vão. Cada vão desse aqui vai ter um. Aqui no sentido do comprimento aqui do metalão e do portão. Então, aqui embaixo uma carreira. No próximo metalão aqui, outra carreira. Lá em cima mais uma. E lá no topo, outra. Serão quatro carreiras. Um parafuso em cada vão. Dá uma resistência muito boa. Fica bem forte o portão. E em alguns lugares, perto da portinha ali, a gente vai colocar ali alguns para não ficar soltinho. Mas, antes de começar aqui a furar e colocar, é importante marcar. Marcar em linha reta. Porque, se a gente for fazendo aleatório, como é uma faixa muito grande de parafuso, vai ficar ondulado. Vai ficar aquele caminho de rato sem destino. E fica mais bonito a gente traçar uma linha aqui e fazer todos eles bem alinhados. Visualmente, fica um trabalho muito bonito. Então, para isso, é muito simples. No caso aqui do metalão de baixo, ele tem 80. Eu vou dividir metade dele. 4 centímetros aqui. Vou colocar a régua no centro. Vou medir aqui 4 centímetros aqui embaixo. 4 centímetros mais adiante. Sei que o meu traço aqui vai ficar bem centralizado dentro do metalão. Pode ser mais para baixo. Pode ser mais para cima. O ideal é que fosse até um pouquinho mais para baixo. Porque ele segura essa parte aqui. Imagina que, às vezes, enrosca aqui no transporte. E vem aqui a dobrar. Então, pode ser um pouquinho mais para baixo aqui sem problema nenhum. Vou deixar no centro mesmo. Não tem problema algum. E fazer um risquinho aqui cada centro só. Não precisa fazer um traço enorme. Só onde vai o parafuso é o suficiente. E fazer um traço enorme. Ok, a primeira fileira colocada. Ah, veja que aqui eu pulei um porque aqui vai a roldana. Então, se a gente colocar um aqui, ele vai atrapalhar a roldana. Eu vou ter que estar cortando, né? Então, aqui nem precisa porque já vai o parafuso. O próprio parafuso da roldana já vai segurar a telha aqui. Então, aqui fica sem. Agora, vamos começar a furar o restante. Viram que ela é bem danada. Então, o ideal é uma furadeira com controle de velocidade não tão forte. Essa aqui, ela dá uns coices, né? Mas é o que tem aqui para hoje. A gente vai com ela até o final. E aí 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 Bom, Tia Azada Esse daqui é o portão Esse daqui é o portão Tá pronto. Vocês viram que é um portão de rápida execução. É um portão simples, um portão básico. Basicamente, um quadro, um quadro aqui com algumas travessas e a telha de zinco parafusada, né? Então, no próximo vídeo, a gente vai trabalhar a montagem desse portão lá no terreno. Então, a gente vai levar esse portão, vai levar primeiro, claro, todas as estruturas lá para fazer o quadro, fazer o fechamento e já vai levar ele também para fazer a montagem, né? Para não ficar muito longo o vídeo, porque ainda tem bastante trabalho pela frente, né? Tem opção aqui de deixar assim ou pintar de preto? Ainda estou na dúvida. Não sei o que vai acontecer. A gente vai ver isso, então, no próximo vídeo. Se vai ser pintado ou não. Acredito que talvez sim, talvez não. E quero agradecer a todos os apoiadores do canal do Bigunas. Em especial, a Balmer e o Planetário Ferro e Aço, né? Que fizeram acontecer aqui, me deram uma força imensa na produção desse portão aqui. Então, quero deixar também o convite aberto para quem quiser apoiar o Bigunas nessa empreitada aí da nova oficina aí, mostrando o seu trabalho, o seu produto, o seu serviço. As portas estão abertas, né? Então, está aí o convite para você que é da área de construção civil, tá bom? Então, fica por aqui o meu agradecimento. Nos vemos no próximo vídeo, onde a gente vai fazer a montagem do portão. A gente vai fazer toda a soldagem da estrutura, do quadro lá, fazer o fechamento e levar esse cara aqui para encaixar no lugar lá e poder fechar a frente e trabalhar na parte de dentro, ok? Então, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri